Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com a nossa série de Ark, Ragnarok e pessoal, até hoje eu tô querendo pegar um carinha aí e eu não consegui, tá? Inclusive vocês não viram o vídeo passado, velho. Assiste lá porque, ó, o bagulho foi louco, hein? Mas enfim, eu tô querendo muito, muito, muito o Dragão de Gelo, pessoal. Eu já tentei milhares e milhares de vezes, mas o que acontece? É questão de sorte. Pois é, gente, é sim questão de sorte. E como é que funciona a parada, pessoal? A gente precisa achar um ninho no meio do gelo e esse ninho tem que ter ovo de Dragão de Gelo. É simples, na verdade não é tão simples porque isso depende da nossa sorte. Eu procurei em muitos fóruns aí, discussão de Ark, Ragnarok e tudo mais. E o que a galera mais fala, gente? Todo mundo passando coordenada um pro outro e tudo mais. Só que todo mundo fala, não adianta. É questão de sorte de você tá no momento certo, que ele botou um ovo que tem, spawn de Dragão de Gelo e tudo mais, tá? Tô colocando a minha roupinha de frio. Isso aqui é de frio? Deve ser, né? É. Olha aí, gente. Boa. E eu tô upando muito, muito a velocidade desse Dragão, pessoal. Porque uma das coisas que ajuda a gente a achar um ninho é você ser rápido. E também vai ajudar a hora que a gente quiser fugir com o ovo, né? E eu não sei nem a temperatura de incubação desse ovo, não sei como é que vai ser. E tenho que ser rápido, caso eu ache, né? Porque não dá pra brincar com o ovo. Certa vez a gente achou alguns ovos e quando eu fui rachar eles, velho, deu ruim, né? Por isso, então, que a gente tem que ser malandrão, gente. Ser malandrão é a ideia. Tá. Eu imagino que é no gelo lá do outro lado do mapa que tenha, porque esse daqui, velho, eu já olhei de cabo a rabo. Mas é sorte, né, gente? Então a gente vai ter que ficar atento a tudo e a todos aqui, não é mesmo? Mas é uma região que eu gosto muito, essa região do gelo aqui, ela tá bem bonita. Uau. Eita, ah, aquela caverna debaixo do gelo, né? Muito doida essa região, galera. Muito, muito doida. Por favor, se alguém vê alguma coisa aí que eu não vi, marquem um tempo aí pra mim no vídeo, só pra eu ter uma ideia. De onde que eu tava e tudo mais. Poxa, eu acho que no começo da série era mais fácil de achar, velho. Não sei por quê. Não sei por que eu tenho essa teoria. Tá, já vimos que ali não tem nada, né? E aqui? Aqui também não. Na verdade, quando a gente vê um ninho, ele é muito aparente, pessoal. É igual o ninho de... Ah, vocês já conhecem o ninho, mas é igual o ninho de águia. Quando dá pra ver, dá pra ver de longe. Epa, aqui acaba o mapa. Que loucura. Então volta. Volta, Dragon Knights. É, se ali não vai, deve ser pra cá, então. Eu tô muito desesperado atrás desse dragão de gelo, velho. É sério mesmo. Tô querendo muito esse danado. Ele não aparece pra mim, galera. Poxa vida. Que tristeza. A única coisa que me conforma é o like de vocês, galera. Ô, louco, hein? Então já deixa o seu like aí. Se você gosta dessa série, principalmente. E vamos que vamos, pessoal. Aqui é uma região propensa, hein? Vamos olhar bem cautelosamente. O que é aquilo ali? Opa, opa. São lobos, velho. Sério mesmo que é lobo? Esse dragão tem uma pequena desvantagem que ele é muito rápido. E a gente não consegue nem parar ele direito. Era tudo lobo, ó. Esse meu dragão é bem fraquinho, né? Sai fora! Tá, e agora? Que rumo seguir? Que rumo seguir? Vamos olhando cada cantinho aqui. Se tiver o cestinho dos ovos, galera, vai ser maravilha. Poxa, não tem. Tá, vamos pra outra montanha de gelo, que é aquela da frente. Estou triste, galera. Estou muito triste. Vai, dragão. Será que ele tá em cavernas, pessoal? Acho que não, né? Não faz muito sentido, não, estar em cavernas, né? Esse biomazinho aqui do gelo que eu estou agora, neste momento, ele é bem pequeno. Vamos ver no mapa onde eu estou? Ó, tão... É, não é tão pequeno assim, não, mas... Vocês entenderam, né? Eu vou vir pra esse lado, porque a gente não foi. Aqui nessa meiuca é o Grand Canyon. Região épica aí do mapa, né? Essa parte da pontezinha também é bem legal. Cara, deve ser muito louco ter um Terror Bird vir pra cá com ele e pular aí, né? Nossa, nunca tinha pensado nisso. Eita, galera, tem um Ketzel. Será que é o meu Ketzel isso aqui? É o meu Ketzel. Então, significa o quê, galera? Que a gente já veio nessa área. E... Que a gente já viu coisa estranha por aqui, né? Uau, o que tem ali? Um Raptor Alpha? Opa, vou pegar esse, hein, galera. Tentar pegar ele aqui de cima, que dele não me ataca. Geralmente o Alpha é um pouquinho mais forte, ó. Queima! Boa, boa. Queimando, queimando. E agora me dei mal. Ele morde forte, galera. Ele morde forte. Cuidado com ele. Caraca, velho. Olha a força desse Raptor, gente. Como é que é isso? Não dá pra brincar com ele, não. Sai, sai. O negócio é deixar ele longe, ó. Enquanto os outros vão morrer bem antes, ele não vai morrer, ó. Os dois morreram lá atrás. Meu, ele não vai morrer. Vou deixar ele me batendo aí. Eu pay de level, ele não morreu. Galera, o que que é isso, velho? Aê, consegui. Aleluia. Uau. Que dificuldade foi essa pra matar um Raptor. Pelo menos vem um item legal. Vem uma garra de Raptor Alpha. E bacana. Bacana, hein? Esse dragão, ele tá meio fracão ainda, gente. Não sei se vocês repararam. Vou colocar por isso um pouquinho de dano nele, porque realmente a coisa... Nossa, foi bastante level que eu upei. Ele upou bem. Ai, ai. Tem um Karno aqui agora. Ei, Karno. Ah, o dano já tá muito maior, gente. Agora o dragãozinho tá ficando top da balada. Esse vídeo tá servindo pras duas coisas, então, né? Tanto pra upar um dragão, que não era upado. E também para procurar ovos de dragão. Que chatice, mano. Cadê os ovos, gente? Cadê? Eu tô ligado que aqui nessa região, galera, tem. Porque eu já vi vídeo de pessoas que já acharam ovos aqui. Mas o malandro não botou ovo aqui agora. Nossa, imagina se é um ninho isso aqui, velho. Imagina se é um ninho isso. Tá, tem lobo alfa ali. Mas eu não quero um lobo alfa. Eu só quero um dragão pra ser feliz. Nossa senhora. Aqui a parada tá louca, hein? Galera, aqui é o seguinte, ó. É um Will Tyrannus ali. O Will Tyrannus, ele anda com Karno e ele é bizarrão, gente. Ele dá medo na gente. Ele tem todo um esquema louco aí. Então vamos... Vamos pra cima, vai. Ele gritou. Eita, não. Isso que aconteceu com o dragão? Calma. Ele tá tunado ali, gente. Eu vou matar esse cara, velho. Eu quero nem saber. O dragão não está conseguindo pousar aqui na montanha. Pousa, dragão. Pousou, maravilha. O Will Tyrannus se deu mal porque ele caiu ali. Ele caiu ali. Ele nem se ligou que ele caiu, né? Eita, ele tá... Ó, tá loucão, gente. Venha. Sai, 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 sai. Consegui matar ele. Que loucura, velho. Que loucura. E o ruim é que se ele dá medo na gente, tipo, a gente começa a correr pra locais aleatórios, né? Amentei um pouquinho do peso do dragão. Não sei porquê, velho. Sinceramente, eu não sei porquê eu fiz isso. É, galera. Agora vai ser o seguinte. Fase de exploração aqui. Estou muito triste com essa situação do dragão de gelo ter sumido do mapa. Galera, eu já rodei esse mapa inteiro. É sério. Eu fiz até um GPS aqui pra eu me localizar e tudo mais. Mas não adiantou. Eu já rodei o mapa inteiro. Eu já voltei pra casa umas duas vezes. E eu cheguei numa conclusão lendo algumas coisas. A primeira é... Quando não tem dragão de gelo, não vai ter ovo. Ou seja, eu não vi nenhum dragão de gelo passando por todas as regiões do gelo. Então, se não tem dragão de gelo, não vai ter ovo. O que a gente pode fazer, então, pra que eles apareçam, pessoal? Só há uma maneira, velho. Matando os dragões que estão aqui. Quando a gente mata um dragão daqui, o outro vai spawnar. E muito provavelmente pode ser o do gelo, tá? Só que como que a gente vai fazer isso se o meu dragão não é tão forte assim, cara? E olha... Meu Deus. E realmente tem muito dragão aqui. E outra... Eita, nossa. Tem um bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque. E tem outra possibilidade também, pessoal. A outra possibilidade seria... Qual que era a outra vez? Até esqueci já. Ah, tentar achar um ovo de dragão de gelo no ninho do dragão aí do... Do... Da lava. Alguma coisa nesse sentido, tá? Ai, caramba, velho. De poison é complicado, gente. Poison é complicado a gente... Crespar aqui, hein? Pera aí. Tenho que ficar de olho na minha vida. Ela tá bem embaixo, ó. Não posso vacilar, não. Quero matar esse cara aqui. Ai, caramba. Cara, ele é impressão minha. Ele deu mil de dano ou alguma coisa assim? Eu taquei fogo nele, né? Rapaz, deixa eu ver minha vida. Nossa senhora, foi pra cem, galera. Não dá não, velho. Não dá não. Deixa quieto. Se for mais uma, eu vou morrer. Você vai morrer. Bom, beleza. Eu acho que ele não vai me seguir pra cá. Se ele me seguir pra cá, é muita sacanagem. Pra não ficar um vídeo perdido, pessoal, eu vou tentar fazer uma loucura. Sim, vou mesmo. E vou e vou mesmo, tá? Vai ser pegar um piteiro. Agora, qual piteiro? Não sei. O mais rápido. E tentar achar um ovo lá, galera. Esse ovo não necessariamente precisa ser o melhor ovo do mundo. Não precisa ser de gelo também. Mas a ideia é que com esse ovo a gente consiga matar os dragões, tá? Pegar um dragãozinho legal pra gente tentar matar eles em breve. Eu vou com essa minha armadura de metal aqui. Ela é muito mais forte que a de gelo, né? A de frio. E o resto eu não vou levar nada, velho. Não posso levar nada. Porque eu não posso perder nada aqui nessa brincadeira. E olha que ainda corre o risco da gente perder o quê? O nosso bicho lá, né, gente? O nosso piteiro. Mas tranquilo. Já tô com essa consciência. É isso aí. Que eu posso jogar fora aqui. A areia que eu não vou usar. Veja o berry também, não. Só vou guardar as coisas aqui que valem mais, tá? Por exemplo, esse chifre vale bastante. Isso aqui, sem dúvidas. Essas flechinhas não valem muita coisa, não, velho. Esse negócio com skin eu até gostaria. Eu vou jogar essa carne podre fora, tá? Tá. É, não que a gente necessariamente vai perder. Mas eu imagino que sim. Então tá, galera. Já estou com a vida baixa. Não posso vacilar. Quem de vocês é o mais rápido? Tem 258. 314. Demorou. Vambora, meu amigo. Vamos roubar um ovinho pra nós lá, hein? Tem que dar certo isso aqui, galera. Tem que dar certo. Se eu morrer, eu só vou perder algumas coisinhas. Mas a gente ainda consegue recuperar, se duvidar, tá? O negócio aqui é que a gente não pode ser vacilão, gente. Tem que ir, pegar e já era. Pô, lembra aquela vez que eu achei um monte de ovo, galera? E era tudo nessa região aqui? Depois disso, nunca mais. Eu não sei o que foi aquele evento louco. Eu achei uma cesta de ovos aqui. E era bem aqui, né? Tenho certeza. Não estou ficando maluco. Tá, esquece. Se não está aqui, não está. Vamos lá. Na cara e na coragem, hein, meus amigos? Pior que esse vulcão aqui é tão confuso, gente. Que ele tem essa entrada. Essa entrada aí é meio troll. Sei que tem uma entrada aqui em cima. que é melhor, ó. Essa daqui. Que é onde está cheio de dragão. Por que eu estou com uma tocha na mão? Também não sei. Mas vamos lá, galera. Tentar aqui evitar contato com qualquer tipo de dragão. Só vamos parar quando a gente vê um ninho, tá? Aqui, galera. Já tem ninho. Não é ninho? Ou é ninho? Não sei se era ninho. Será que tem alguém me seguindo? Pior que não. Mas era um ninho ali. Vocês viram, né? Era um ninho legalzinho. E eu tenho que ficar com a tocha na mão, sim, velho. Ah, eles já estão vindo aí atrás de mim. Era aqui, galera. Não era aqui, não? Ih, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Caraca, pegou de raspão no piteiro, galera. Esse choque pegou... Nossa, está todo mundo vindo, galera. O que é isso? Bom, a gente pode usar outra estratégia, que é atrair eles para longe, para muito longe, depois de braar eles e voltar. Vamos tentar fazer isso, tá? Essa região está bizarra, galera. Está simplesmente impossível isso. Tá, vai mais um pouco. Um já abandonou. O outro ainda está vindo. Deixa que ele venha. Eles não vão tão longe, né? Tipo, eles não abandonam tão longe a base deles. Acho que é mais ou menos assim que funciona. Ai! Caraca, velho. Me deu uma investida aqui, nervosa. Segura, mano. Olha isso, gente. Do nada o bicho vem com tudo, hein? Tá. Vou tentar dar, tipo, uma super volta. Pelo menos eu dispersei todos eles, né? Aê! Ele está bem longe já. Provavelmente ele nem vai conseguir me seguir mais, tá? Então vamos tentar mais uma vez, pessoal. Na cara e na coragem. O negócio é... Eu não posso ter dó do piteiro, galera. Se ele for para morrer, ele vai ter que morrer. E vamos ver o que vai dar, tá? Realmente a região aqui tem muito dragão. Isso é muito ruim para a gente. Está meio escuro ainda. Um monte de dragão na minha cabeça aí, velho. Como assim? Ah, é aqui, galera. É aqui. Eu vou descer, tá? Ai, tem um ovo azul, velho. Não deve ser de gelo, né? Vambora. Peguei um ovo. Aê, seus vacilos. Nossa senhora. Agora vai vir todo mundo doido para cima de mim. Se é que esse ovo não estragou, né, gente? Sempre quando eu pego o ovo ele estraga. Eu sempre sou trollado, né? Mas, espera aí. Que tipo de ovo? Já estragou, galera. Fala sério. Mano, é muito azar, gente. Ai, ai, ai. Imagina se eu faço isso com um ovo de dragão do gelo. Daí eu estou perdido. E estão tudo atrás de mim aí. Relaxa, relaxa, meus amigos. Vou pegar mais um ainda. Vocês vão ver. Vou te contar. Isso aqui virou uma novela, galera. Virou uma novela. Tá, vamos tentar abrir essa curva. É muito dragão, galera. É muito dragão. Agora eu vou morrer, velho. Agora eles já devem estar tudo com sangue no zóio meu aí. Tem mais um. Tem mais um ninho. Tem mais um ovo. Agora já era, velho. Vai, mano. Galera, ferrou. Morri. Cadê o piteiro, meu filho? Vai, piteiro. Monta no piteiro. Ah, eu montei no piteiro e ele morreu. Ai, o Ivern venenoso. Que ódio. Ah, e aí eu não tenho nem cama em casa, pra vocês terem uma ideia. Ih, rapaz. Eu não tenho nem... Eu vou na... Pera aí. Vou nascer aqui. Ai, ai. Nasci na casa de alguém aqui, mano. Eu provavelmente devo estar... É a minha casa? Ah, não. É a minha casa. Ufa. Tá, pessoal. Eu tenho um item aqui que vai me ajudar. Quer ver? Se liga. Bom, como eu falei, é esse item que a gente vai fazer. É o Personal Grab. Isso daqui, pessoal, é como se fosse uma lápide, tá? E essa lápide, ela vai servir pra quê? Ela vai servir pra gente recuperar os nossos itens perdidos. Mas agora eu não tenho pedra. E é aqui que faz? Na mão? É. Bom, menos mal, né? Você tem pedra, hein, meu amigo? Pior que você também não tem pedra. Agora eu acho que eu usei todas as pedras que eu tinha pra fazer cimento, né? Oxe, não vai ter pedra nenhuma. Lascou-se. Tá. Com isso daqui eu faço a pistolinha. Que é qual, velho? Repair Gun, não. Essa aqui. Ah, é uma palha, não é uma madeira, velho. Tá difícil, hein, galera? Tá difícil, hein? Você tem uma pedra, hein, meu amigo? Não tem? Então tá, vamos pegar lá fora, velho. Ah, se bem que é só dar uma... Ah, não. É bastante pedra que a gente vai precisar, né? Galera, vocês viram que deu ruim. Meu piteiro já morreu, eu acho. E... Cara, fiquei meio chateado com essa história aí. Não consegui o que eu queria. Foi tenso. Não sei se tá sem pedra nenhuma, cara. Como assim? Aleluia. Aleluia. Vamos fazer esse death recovery lá dentro, porque eu nasço lá, né? Quando eu morro. E talvez a gente dê sorte. Como assim sorte? Por exemplo, se aquele ovo que eu peguei, ele não estragou, eu vou conseguir recuperar ele, recuperando o meu corpo com essa lápide aqui. Então, talvez dê certo, galera. No final das contas, a gente trocou um ovo por um piteiro. Eu perdi o GPS que eu tinha feito. Que droga. Colocar esse treco aonde, velho? Colocar esse treco aqui, ó. Olha lá, eu peguei tudo de volta, galera. Só que já percebi que o ovo... O ovo se foi, né, galera? O ovo já era, né? É, tem algumas coisas aqui que eu não preciso, tá? O negócio aqui é muito louco. Opa, eu acho que esse óculos... Ah, skin só. Skin eu não quero. É, não deu, gente. Bom, pessoal, eu vou ver como que eu vou resolver essa situação aí, tá? De qualquer forma, esse vídeo foi bom pra gente dar uma farmadinha com o dragão. A gente foi longe com ele. E é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece do seu like. Veremos como que a gente vai fazer. Se eu não conseguir de jeito nenhum esse dragão, galera, eu vou... Eu vou ver com o Pedro, que eu sei que ele tem um dragão de gelo e eu mostro pra vocês, beleza? Meus amigos, vocês acharam que eu desisti, não é mesmo? Aqui estou de volta. O piteiro não morreu, pessoal. E eu tenho uma novidade muito, muito, muito boa. Pera aí, deixa eu deixar ele no seu devido lugar. Opa, furou a fundação. Como assim, meu amigo? Pera aí. Volta. Galera, eu tenho uma novidade que eu acho que vocês vão gostar muito. Eu estou muito feliz. E eu espero que tudo dê certo, tá? Porque... Tá, chega, piteiro. Vamos lá. Olha isso, gente. Consegui um ovo de dragão de poison, que é o que a gente precisava. Level 185. Como assim, velho? É level muito alto. Deve ser o level mais alto que a gente tem no server. Cara, foi muita sorte, porque eu peguei o dragão de fogo. Vocês viram que eu estava voltando com ele. E por algum motivo eu já tinha encerrado o vídeo, né? E a minha ideia era só pegar o piteiro de volta. Mas tinha um ninho de um lado, velho. Que estava vaziozinho. Eu fui lá e peguei. E foi muito fácil. Eu estou muito feliz, gente. Então, se vocês quiserem ver aí a gente incubando esse ovo aí no próximo vídeo, deixe seu like. É nóis, gente. Valeu o esforço. Fui!